Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aqui com mais uma aula com a ajuda de Deus, né? Uma aulinha rápida também, não é difícil. Coruja é um pássaro fácil de pintar. Ó, vou pegar aqui. Já vamos... Deixa eu aguardar um pouquinho as meninas. Pessoal, fica faltando cavalo, né? Cavalo e outro animal. Aí já vou preparar os certificados de vocês. Deixa eu mandar o link lá no grupo. Oi, Dona Maria. Boa noite. Boa noite, outra Dona Maria Jandeira. Deixa eu mandar o link aqui no grupo pra que o pessoal... Pronto. Mandei. Vamos lá. Gente, como é pássaro, né? Pássaro sempre fica, ó, em cima de um galho, ou seja, ele está flutuando. O que é que a gente faz? A gente sempre procura colocar fundos... Em pássaros, assim, tons azuis, tá? Porque o azul, diferente de lá quando a gente estava pintando frutas, legumes, que eu dizia, não coloca base azul, porque dá a impressão que fica voando, não é verdade? Então, agora é o contrário. Agora a gente quer que dê a impressão que o nosso pássaro está em uma altura. Então, eu pego, ó, vou usar esse turquesa, que é um azul muito lindo, ó, turquesa. Ou você pode usar outro azul. Pituar, tá? Pituar. E você vem, ó, essumando aqui. Fazendo um essumado um pouquinho maior, né? Um essumado maior pra dar mais imponência. Olha aí. Olha aí. Vendo. E já vamos para ela. Certo? Eu vou brincar um pouquinho com ela. Vamos fazer ela. Vocês vão gostar bastante. Vamos fazer ela num estilo mais... Diferente. Vamos pegar aqui, ó, tinta. Um pouquinho do pântano. Ou azul marinho. Deixa eu ver. Ah, o marinho tá aqui. Deixa eu usar um pouquinho do marinho. Ó. E a gente dá uma leve essumada aqui. E a gente dá uma leve essumada aqui. Já pego o preto e vou com o preto. E a gente dá uma leve essumada aqui. Um pouquinho do pântano aqui. E a gente dá uma leve essumada aqui. E a gente dá uma leve essumada aqui. O azul foi apenas, gente, para o preto não ir sozinho, para dar um pouquinho de volume. O azul foi apenas. Vou botar essa aqui um pouquinho maior, né? Ficou pequeno. Pronto. O que é que você vai pegar? Você vai pegar, para separar elas, isquinha de branco, tá? Uma isquinha do branco, ó. E eu venho aqui, só uma isquinha. Esfrego, para não mostrar o branco. Isca do branco, para que ele não mostre. Lendo, ó. Separamos as penas. Pego o cabo do pincel, tinta branca, ó. Tinta branca. Tinta branca. Amém. Coloco isso aí. Terminamos aí já essa parte dela. Já vamos agora para a barriga dela. Vou pegar branco. Vamos lá. Amém, irmã? Ó, e vamos pintar antes a asinha que eu esqueci que está por baixo e o galho, tá? Antes que esse branco seque. Continuo com o preto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Pego de cima Contorno Círculo para baixo Para ficar aquele volume Lembram lá da cenoura E ele vai ficando redondo Olha lá Boa noite Ficou arredondado Pincel pequenininho Esquinha do preto Do próprio preto A gente pinta aqui os pés E pega branco Agora com mais um pouquinho de quantidade E vai também colocando Para o lado Ou você pode fazer também Pézinho amarelinho Ou cinza Como estamos fazendo aqui Ou Amarelinho Nessa parte aqui Ó Essa parte aqui Você tem duas opções Ou fazer o que eu vou fazer Ou fazer de outra forma O que é que eu vou fazer aqui Eu vou pegar o verde oliva O verde musgo Ou fazer a folhinha Eu prefiro fazer assim Ó Brochinha Né O pituar Pituar Tá O pituar E fazer um galho Daí eu vou utilizar também Um pouquinho do verde pistache Ó Verde pistache Toquei Toquei Dá uma clareada Ó Fica lindo assim também Ou você faz as duas folhinhas Né Tem as duas opções Vou pegar agora Um pouquinho do Azul Ou azul caribe Ou cinza lunar Você pode ir com o lunar Ou azul caribe E venho aqui ó Dá um efeito Na nossa Coruja Um pouquinho Tá Contornando Passando no contorno E você vem dando um volume Ó Dando uma esfregada Circulando Tá vendo ó Circulando Pra ela dar um volume Um pouquinho Tá gente Também Embaixo da asa Né Aqui um pouquinho Embaixo do olho E embaixo do bico Aí você pega Circula Ok Pronto Até aí Tudo bem Esquinha do branco Novamente Oi Tô bem Maria Se a gente vai Pela misericórdia Né Ó Esquinha do branco Leve Tá gente Pra não mostrar Tanto Depois a gente Coloca As bolinhas Pego Azul Um pouquinho Do azul Venho aqui ó Preto Preto Por favor Venho Pego 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 Olha lá Pô, Mônica, mas agora você vai aprender, né? Agora vai... Tem várias formas, tá, Mônica? Dá a gente pintar, gente Ó, vamos lá Dá um toque aqui Né? Pra dar uma luz, um pouquinho de luz Um pouquinho de volume Bem leve E aí a gente pega pincel Tinta branca Cabo do pincel Ó Cabo do pincel Olha que lindinha Bolinhas preta aqui na barriga Ok Se não quiser Não precisa, tá? Mas se você quiser, você pode Colocar umas bolinhas pretas também Na barriga Eu não vou colocar, mas aí é Opcional de vocês Olha lá Um pouquinho do azul marinho Leve sumada aqui Só pra dar um pouquinho de volume Preto E depois você mistura, né? Um pouquinho de volume Um pouquinho de volume Vamos lá. Olha aí como está ficando. Esquinha do branco na pontinha do pincel, ó. Tá? A gente vai, ó, dar uns toques nela assim, ó. Tá? Ó, puxando. Do outro lado também, ó. Tipo umas peninhas. Venho aqui na orelhinha dela, do lado de cima. Puxando. E aqui também, ó. Aí eu não coloco as pintinhas aqui, tá? Pego siena natural. Tchau. Vamos lá. Biquinho, só vou colocar aqui uma isquinha do branco, ó, pra dar um volume e venho. Vou dar um volume no biquinho da nossa coruja. Preenchimento de olho. Vamos preencher o olhinho dela de branco também. A nossa zoiuda, né? Como diz o ditado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isquinha do próprio azul. Oi, Eva. Tudo bom? Então, isquinha do azul, gente, também vai dar uma leve cor no olho, ó. Vou vir aqui, pra o branco não ficar só. Do outro lado também. E aí eu venho para a parte final, né? Que é a bolinha do olho. Pego o verde, vou botar verde, pode ser o kiwi mesmo. Vou usar o kiwi. Deixa eu pegar aqui o meu pincel zero. Aliás, vou usar esse aqui. Círculo. Pinguinho do verde pântano. Para contornar esse verde. Tá? Isquinha do pântano. Preto. 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 Tchau. Tchau. Amém. Pego aqui, cabinho do zero, zero, luz branca, ó, pontinho embaixo, pontinho em cima. E embaixo, pontinho em cima. Aqui, gente, eu vou pegar um pouquinho, ó, de uma sombra mais escura do lunar, tá? Um pouquinho do cinza lunar, porque o olho ficou muito pegado, né, aqui embaixo, ó. Então, você pega um pouco do lunar. É bom você separar até antes, né, pra não ter essa dificuldade aqui, ó. Tá bom? Você passa abaixo. E tá aí a nossa coruja. Gostaram? 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 Olha lá ela. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, pela compreensão. Ainda teremos duas aulas, né? Que Deus abençoe a todos. Próxima semana, a gente finaliza o curso, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus.